Independente, Futebol, São José, esse No Paraná As suas cores virão no teu pavilhão Meu coração vive a te amar Amarelo, azul e branco Meu tricolor, forte e capaz Que me decemido e altaneiro Que me guerreiro de São José dos Piais Independente, Futebol, São José, esse Intonente e valente do nosso forte bretão Independente, Futebol, São José, esse Intonente e valente do nosso forte bretão Independente, Futebol, São José, esse No Paraná As suas cores virão no teu pavilhão Meu coração vive a te amar Amarelo, azul e branco Meu tricolor, forte e capaz Que me decemido e altaneiro Que me guerreiro de São José dos Piais Independente, Futebol, São José, esse Intonente e valente do nosso forte bretão Independente, Futebol, São José, esse Intonente e valente do nosso forte bretão Independente, Futebol, São José, esse Intonente e valente do nosso forte bretão Independente, Futebol, São José, esse Intonente e valente do nosso forte bretão Independente, Futebol, São José, esse Intonente e valente do nosso forte bretão Obrigado.